1, 2... 1, 2... Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se lembra quando aconteceu O seu rosto feito um close tom Um explosão de sensação Uma perfeita alquimia Era só o que eu sentia com você perto de mim E assim... A gente não se desfrutou Eu sei, nossa distância não facilitou Contrariamos todo mundo Tudo vivemos a história da princesa e o vagabundo Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir No meio de tudo a gente se perdeu Longe de ser um santo sei lá o que aconteceu Você é uma missão de seguir junto Já não valia tanto sentido Se perdia com você longe de mim E assim... A gente sempre se encontrou É, eu sei, nossa verdade se acobardou Contrariamos todo mundo Vivemos a história da princesa e o vagabundo Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Corpo colado com cola Corpo colado com cola Não precisa dar esmola Com um sorriso já rola Continuar a história E nem com chuva se molha E nem com vento se embola Faça a chuva escuradora Ou mais tarde vou embora Continuar a batalha Carne viva na palha Afasta essa muralha que está entre nós A vida não espera O monteiro não para A voz chega falha Nosso fogo quer palha Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Se for a Deus te digo goodbye Mas se quiser stand by my side tonight Se a gente permitir novo rumo seguir Goodbye, tonight Goodbye, tonight